Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo é do gavi Legenda por Sônia Ruberti